O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o versionamento do nosso projeto Larvel, ou seja, para cada release importante, cada aula que a gente fizer, cada operação do nosso código fizer, eu vou fazer um commit especificamente exatamente o que a gente fez, e vou armazenar esse nosso projeto no GitHub. Então, o primeiro passo, vou criar, já que você já tem que ter a conta do GitHub, vou criar aqui um repositório para armazenar nosso projeto, vou criar dentro da company, chamar aqui de curso Larvel 9, como público, e criei. Está aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vou acessar aqui nosso projeto e agora vou iniciar o versionamento. Vou abrir um terminal aqui, estou fora do meu container, eu posso iniciar o versionamento por aqui, ou seja, dá um git init, ele já vai iniciar aqui o versionamento do git, ou eu posso também iniciar aqui pelo próprio VS Code, tanto faz, dá na mesma. Importante também você ver que no seu arquivo aqui tem esse gitignore, e esse gitignore já tem tudo o que é para o git, ou seja, o versionamento do git ignorar. Desde o arquivo .env, porque a gente não envia o arquivo .env para o GitHub, acho importante falar isso, que muita gente envia, o arquivo .env, como ele vai ter informações sensíveis do nosso projeto, então, muita gente acaba enviando e acaba você expondo o senha do teu banco de dados, coisas que são realmente importantes. Como o nosso caso aqui a gente tem um setup docker, que já carrega o container do banco de dados, a nossa senha está no arquivo .env, então veja, se eu mando o arquivo .env para o GitHub, qualquer pessoa vai saber a senha do meu banco de dados em produção, então a gente teria um grande problema na mão. Então você nunca versiona esse cara, nem o diretório vendor, não faz sentido nenhum você mandar o diretório vendor para lá, e quando o outro deve baixar teu projeto e for utilizá-lo também, ele precisa ser o mesmo passo que a gente fez na aula passada, como manda o composer install, criar aqui, então isso é um passo extremamente importante. Ignorar arquivos .key, então veja, está tudo pronto. Aí aqui eu mandei, além do gitignor original do larval, eu coloquei para ignorar esse .docker, que é onde a gente armazena, a gente faz o mapeamento dos arquivos do banco de dados, do nosso container, para o nosso projeto, que é simplesmente para a gente não perder o banco de dados, então se o docker reinicia, a nossa máquina reinicia, os arquivos de banco de dados serão sempre armazenados aqui. E obviamente a gente não precisa mandar isso lá para o github, não faz sentido nenhum. Perfeito. Vou dar um gitnit aqui, iniciou com sucesso, maravilha. Então o próximo passo agora, é fazer o nosso commit. Eu posso fazer por aqui, ele já vai fazer o gitad, e já vai fazer também o commit. Eu posso fazer por aqui, gitad, posso um gitad. para adicionar todos os arquivos no diretório atual, onde está o nosso projeto, um git asterisco, ou um git menos menos volta, dá na mesma. Adicionou todas as áreas do stage, pode ver, perfeito. E agora eu vou fazer o commit, então eu passo um git, commit, menos m, e aqui eu passo a mensagem, por exemplo, commit. Posso fazer por aqui, como eu disse, eu poderia fazer por aqui também. Fiz isso. Pronto. A gente já tem o nosso primeiro commit. Se você quiser fazer um callback, agora tem várias opções, ou seja, tem vários benefícios de trabalhar com o funcionamento de código. Próximo passo agora, vou enviar esclare para o nosso github. Para essa volta aqui, eu tenho que adicionar a nossa branch remota, ou seja, o nosso repositor remoto. Se você dar um git remote, vejo que não tem nenhum repositor remoto ainda. Então vamos copiar esse comando aqui. Então vou criar um git remote, add, chamado origin, é simplesmente uma convenção, poderia ser autonome, que aponta justamente para aquele github lá que a gente acabou de criar. Vou criar, renomear a nossa branch, só olhar aqui, githubranch. A branch default, ele criou com a branch master. O github, ele te recomenda que você renomeia essa branch master para a main. O que a gente está renomeando a nossa branch atual, que é a que eu estou, para a main. Roda um githubranch novamente, e não para a main. E agora, eu vou mandar os arquivos da minha branch local, git push, sempre que você quiser enviar a git push, origin, main. Então, ou seja, estão enviando lá para o nosso origin, os arquivos da minha branch, main, que é a que eu estou. É a única branch que a gente tem. Vou fazer isso. No meu caso aqui, já está tudo configurado. No seu, se você nunca trabalhou com o git aqui, nesse momento, ele vai te pedir para você configurar o usuário global. Você vai simplesmente seguir lá, git, git, menos, menos, global, user. Ele vai te passar as informações certinhas, você coloca o seu usuário, você coloca o seu e-mail, e ele vai te pedir também a autenticação para conseguir fazer o push para lá. Antes, você simplesmente conseguiria trabalhar com o e-mail e a senha, e já fazer isso, mas agora ele vai te pedir para trabalhar com uma key, um SSH. Então, nesse momento aqui, o próprio VS Code vai te dar uma opção para você abrir o autenticador do GitHub. Você vai se direcionar para a página do GitHub, você vai lá, autoriza, e a partir disso, o próprio VS Code aqui já salva no nosso home do meu usuário aqui, essa chave SSH, e a partir disso, eu consigo fazer meus push para lá. Tanto meus push quanto meu pull. Enfim, então está tudo certo, e a partir de agora toda a alteração no código que eu fiz aqui, toda a alteração relevante, eu vou vir aqui e simplesmente já fazer um push. Ou seja, eu vou vir aqui, vou escrever o que a gente fez e já mando o push para lá. Perfeito? Então, é isso e bora para a próxima aula.